Música 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 King 1ms Me defende Matheus Peixinhos Música I Entendi Música 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 O que houve eu abaixei o volume da live Canadá Acabou a prática A luta de verdade começa agora Ah você viu eu troquei isso que dá Eu tava no bavar Chama na cara Nem chama Caraca Vai me trocar assim, meu dito Não tá me comida pra que eu dá babá Não, agora né Bora Que mudo é esse aqui Defina um ponto de descida pro seu esquadrão, soldado Você puxou com um ponto de pingueiro Sem gás se aproximando da sua posição Esses dias tava um onde eu tava saindo Falou Ó, tem muita gente aqui né Tem muita gente não é? Pra mim não aparece ninguém, cara Falando que o momento vai lá A culpa vai ser sua Mara levei como uns seis Só de 12 É a partida dele Meu Deus, cara Deve tá puta Tô certeza que tá Você tem que me ensinar a jogar desse jeito Olha o trabalho Ah, é? Uhum, não sou tão bom assim não Que porra é essa aqui? Não sei Perfeito Ah, tu tem que pegar troféus e depois vir aqui nessa máquina Ah Pra segurar o troféu Os troféus que tu pega quando tu mata alguém Hum Pode crêem Eu sou meio lento Mas bora ver um dia pra jogar Sou ruim Sou pratinha Aí, ó O peixinho tá falando com você No chat Oh, calmou, calmou, mateu não, mateu não. Não pô, relaxa. Mateu não. Ah, tenho um cara aqui. Calma, calma. Não, calma, ele ta apurando comigo, moleque. Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C? Tô aqui, tô aqui na entrada, óh, óh, pistola na mão, pistola na mão. Cê acabou de passar aqui, mata ou não, mata ou não, aqui, 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 aqui. Mata ele que se foda. Mata ele que se foda, manda ele. To vendo, to vendo. To vendo, relaxa, não vou te matar. Óh, 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 o melhor para cima. ó aqui ó ó ó ó ó suave 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 tá suave tá suave tá suave tá sua vai vai embora vai embora antes que o mineiro fala vai vai fazer os contrato ele vai matar nós É, relaxa, aparentemente ele tá sozinho, se ele for matar a nós, né, mata ele, eu acho Cê ouviu, né, Akashi? Ai Tem uma sniper aí que você quer jogar de sniper A dos bot Tu já pode tirar aquilo de que o discard tá sendo criado e já pode botar dentro do discard? Verdade, né Bem lembrado Ai, muita ciência Tá, capulho Ai, esses bot são muito chatos Ai, ai Deixa eles porque são muito fofos, não vai aparecer os player no meio Não, sim Merda, levei um tiro É que eles são bem chatos Você assegurou todos os conteúdos, contrato concluído Tá aí pra onde? Vem Tô indo Vamos por trás Vamos Vamos, vamos, tá por trás Tô levando tiro Contra o player, não joga assim, mas nem a pau Granada de concussão Tá passando play aqui Vamos capturar Como que captura? Só fica aqui Olha, uma caixa branca Tô recarregando Tô recarregando Tô recarregando Outro O Codete é esse, o Codete Tem caixas de armamento chegando É player, é player É player mesmo? Sim, sim Ah, roube essa mágica do Gulag Mais um soldado abatido Tem Você é fraco Só os fortes sobrevivem no Gulag Por dois Você é fraco E por dois? Voltou por dois? Meu caneta O que tem que passar, né? Voltou o Gulag em dupla, aparentemente Não Eu tô sozinho Também Mas era por dois? Não, tá por dois Na mão do Gulag Achei que eu ia morrer Eu morri com você Você morreu Sim Sim Tudo que você quer Eu tô aqui em conta Ok Ai, pronto Vocês viram isso? Mas eu apertava aqui Ela sumiu Ah, perdemos todas as armas Perdemos Dois e quinhentos Pô, dois e quinhentos Será que compensa? Vamos comprar armas É, eu ia perguntar isso pra você agora Será que compensa Para achar uma arma? Vou jogar de M4 Sim Comprar arma E acabou minha grana Eu tenho 1.200 Tá Achei grana Quer munição? Ou já tem? Ah Deixa eu ver Ah, é bom Eu quero Pera aqui, buguei Valeu Abastece também Abastece também Você quebrou a janela? Acho que sim Deve ter sido Troféus assegurados 0 de 12 A gente tem que assegurar 12 troféus Vamos segurar ele Vamos lá Só que eu acho que esses troféus só é dropado quando a gente mata os outros Não, mas a gente tem 1 ai desse Troféus começaram 1 Ah Tá vendo? Nós seguramos 1 agora sim Até chegar até você Sim Pera, eu acho que eu tenho mais aqui, deixa eu ver Aqui tem várias Pega tudo Pronto, vou Vou lá Ah não É só isso mesmo E acontece o que? Se eu segurar tudo Não sei 5 Vamos buscar mesmo Pra mim tá 4 ainda Eu acho que é individual Então bota aí Só vamos procurar Caça os troféus Certo Não tem mais Ihhh Não tem mais Ihhh Vambora Eu acho que eles vai estar aí nesse prédio aí Já tomei uma esdaimentada Eu não tenho mais Não tenho mais Eu não tenho mais Caraca Já tomei uma esdaimentada Eu tô tomando mano Ah, do teco lá, ó Eles tão na minha marcação Mas eles tão falando assim É o cara que te matou Acabou de me matar Tá aqui em cima, vem Poxa, tá fazendo uma burra Eu tô morto já, tô no chão O cara pulou Sacanagem Ih, não sei Quadrão eliminado Pô, mano, os cara tava muito bem posicionado ali Foi